Sônia Abrão, ela criticou o vestido de noiva de Camila de Lucas e a ex-BBB Hablou. No programa dessa segunda-feira, a apresentadora do A Tarde é Sua, da Rede TV, criticou a escolha do vestido da ex-BBB. Sônia Abrão disse que chegou a dizer que a mesma coisa na época... Pera aí, eu li errado. Sônia Abrão disse que chegou a dizer a mesma coisa na época do casamento de Rafa Kalimann. E quase cortaram a cabeça dela. Abre aspas para Sônia Abrão com um comentário atualizado anos depois, agora sobre o vestido de Camila de Lucas. Eu não consigo ver sensualizar com o vestido de noiva. Eu acho que o momento não casa. Não é o decote. É a história da fenda. É noiva mostrando coxa o que uma coisa tem a ver com a outra. Disse a apresentadora no programa dela. A foto não mostra, essa foto não está mostrando, mas a foto aberta que tem nas redes sociais mostra que a Camila estava mostrando as pernas lindas e maravilhosas que ela tem de corpo inteiro. E isso aconteceu durante toda a cerimônia. Camila de Lucas, ao saber do comentário, respondeu uma postagem do perfil Choquei no Twitter e disse... Olha lá, aqui dá até para ver a imagem melhor lá. Está vendo? De corpo inteiro. Dá para ver. Ela estava linda. Estava maravilhosa. Zero defeitos. E aí a Camila falou assim... Problema em casar com o vestido de fenda? Imagina casar com quem não tem caráter e falar ao vivo com o assassino para ter ibope. Espiritualizada é ela, disse Camila de Lucas. Eu vou comentar rapidamente essa história e depois passo para os meus colegas. Eu acho que a Camila macetou a Sônia, que parou no tempo em algumas pautas. A gente já sabe disso. A Sônia, ela não tem interesse e vontade nenhuma em mudar a cabeça dela para algumas questões. E a Camila de Lucas é quem estava casando. Não era a Sônia. Então a Camila casa com a roupa que ela quiser, com o vestido que ela quiser, com a fenda que ela quiser. Então, eu não sei o que passa na cabeça da apresentadora. Mas eu acho que pode ser um misto de inveja, porque a Camila aparentemente está se casando. A Sônia não está mais casada, imagina, não sei. E a Camila decidiu optar por um vestido que valorizasse ela. Porque, gente, eu não sei vocês, mas quando eu vi as fotos, a foto de corpo inteiro, eu falei... Gente, esse vestido só valorizou o corpo da Camila em todos os aspectos. Que bom que ela se sente à vontade em se casar com esse vestido. E está ótimo, porque é ela que tem que se sentir à vontade. Enfim, é o que eu acho. Sônia Abrão foi desnecessária mais uma vez. Yas. Disse tudo. Não, eu acho que você disse tudo. E eu gosto que a Camila não se poupa de falar as coisas. Porque, né, nesse mundinho famosos, a gente tem a sensação de que você tem que tomar um monte de marretada na cabeça. Você nunca pode fazer nada para fazer a política da boa vizinhança. Não é a primeira vez que eu vejo a Camila respondendo à altura, quando as pessoas a criticam. E ela está certa, porque quem faz a crítica tem que aguentar ouvir a resposta também. Não é mesmo? Como você acabou de dizer, o casamento é dela. Ela tem o direito de se casar da maneira que ela quiser. É um dos dias mais felizes da nossa vida. Que bom que ela estava feliz, satisfeita. Eu acompanho a Camila há muitos anos. Muito mesmo antes dela entrar no BBB, a Camila gravava vídeo, gente, com colchão coberto com lençol em Nova Iguaçu, na casa dela, no espaço de tempo que ela tinha antes de trabalhar. Entendeu? E aí vocês vão dizer, nossa, ela vem aí, as militando, falando de raça, não sei o que, não sei o que. Mas é uma mulher preta, entendeu? Que, poxa, que conquistou tudo através do trabalho dela, está usando o dinheiro dela, gastou, falou, gastei tanto no casamento, chegou um determinado momento que eu não quis falar mais quanto foi, para as pessoas viverem a realidade delas. Ela sempre fala isso. E ela está correta. Ela estava muito feliz, ela estava muito linda, porque a Camila é, sim, muito bonita. E estava feliz, contente. E é isso, a gente já falou aqui tudo que tinha para dizer. O casamento era dela. Ah, eu posso, ah, eu achei deselegante, não faça no seu. Não se case usando fenda. Ah, eu não gosto, pois então é só você não fazer. Deixa que quem gosta faz, acabou. Para mim é simples assim. Perfeito. Eu não me sinto exatamente desconfortável de falar sobre o assunto, porque a Sônia Abrão trabalha na mesma emissora que eu. Mas, vou dizer o seguinte. Pessoas públicas, elas estão suscetíveis à crítica. Então, eu acho que é completamente normal alguém dizer se gosta ou não gosta do vestido da Camila de Lucas. Assim como eu acho que é completamente normal a Camila de Lucas não gostar da crítica que recebeu. Eu não acho que é uma questão de inveja por parte da Sônia Abrão. E acho, inclusive, que na resposta da Camila fica meio que parecendo, tipo, que a Sônia Abrão está procurando casamento. Não acho que é o caso mesmo. Tanto que ela já falou em várias entrevistas que ela está solteira, convicta, porque assim ela quer. Porque ela prefere assim. Eu só acho que, sei lá, tem questões mais urgentes no mundo do que o vestido da Camila de Lucas. Porque ela está linda. Eu acho ela linda. E eu acho que o Sônia Abrão tem direito à opinião dela. Então, tá bom. Uma falou, outra respondeu elas por elas. Eu acho que é meio... É meio mundinho pantanoso dos famosos, como diz a Fabiola Raipert, assim. Quando, à medida que você está exposto à opinião pública, você está exposto à crítica. E à medida que você critica, você está exposto à réplica. Foi exatamente isso que aconteceu. Sabonetei legal, né? Mas é o máximo que eu posso falar mesmo, porque você tem outro preço, na real. E é isso também. Não, você deu a resposta coerente, equilibrou tudo. É isso, gente. Olha.